Eu depois de descobrir que o homem só dá valor quando ele é feito de trouxa. Estou em treinamento, meninas, me dêem dicas, por favor, kkkk. Deixa no vácuo, dá perdido, se faz de sonsa. Aje como se não ligasse pra nada. Demora pra responder e quando for responder, finge que um tanto faz. Não seja emocionada, Mona. Eles gostam das que pisa. Marca encontro com uma semana de antecedência, fica atiçando ele durante a semana toda e no dia desmarca. Sempre tenha mais de uma opção. Também quero dicas. Interessante, confiante, trai, pensa somente nela em primeiro lugar. Serve pra namorado? Se ele se valoriza, não funciona. Verdade, antes de casar com meu esposo, eu tinha um rolo com um conhecido dele. Só que nenhum sabia. Quando soube de tão desnorteado que ficou, sofreu um acidente e não teve nada. Veio lindo me pedir em casamento. Ligeirinho. Sendo que nós só ficava. Menino, que eu pisei foi com gosto, mas casei e hoje ainda continuo pisando, só que mais leve. E ele só falta abrir a boca pra dentro. Dicas pra casada aqui? Tira cada centavo que puder. Uso com frequência esse. Gaia ele? KKKK. Sim, deixo meu marido liso, batido. Amo fazer isso. Estou falando com diva aqui. Então, é por isso que eles não param de me mandar mensagem nunca? Jesus. Podíamos fazer um grupo só pra dicas desse tipo. Tenho que ser menos emocionada, amiga. Isso é um fato. Obrigada, prof. Anotado. Pois é, esse aí é um dos motivos que servem como resposta quando elas se perguntam o porquê dos homens estarem desistindo de relacionamentos, não quererem mais relacionamentos sérios, preferirem ficar solteiros e evitarem elas. Se em comentários elas são capazes de ter uma conversa como essa, imagino que existiria se alguém cometesse o erro de se relacionar com uma dessas senhoras. Bom, mas seu intuito é ganhar valor tendo a atitude de Kinga. Se preparem para comer poeira quando eles te deixarem para trás. Porque talvez o que vocês ainda não descobriram foi que o homem de valor sabe exatamente quem ele deve valorizar. Primeiro porque ele se valoriza e no primeiro sinal de desrespeito não há segundas chances. Ele some da tua vida e tu não tem mais nem tempo de gravar um áudio chorando. Um homem que sabe o seu valor não se submete a quem não tem nenhum e automaticamente não sofre por isso. Agora se vocês acham que traindo, se insinuando para os amigos deles, mandando mensagem para casado e para quem namora, postando meme para mandar indireta do anúncio do chifre serão valorizadas, sinto muito, mas o homem de verdade não dá valor a quem tem comportamento desonroso. Ele vai embora e outros chegam para dar o preço.